Bom, boa noite, eu sou o Front Junior. Eu sou o Luiz Chafim e a gente está aqui com o projeto Som Corrente para fazer uma música instrumental, nós dois, Front Junior e o Luiz Chafim. Isso aí. É um público tão legal, está no Canta Primavera, o público é tão receptivo, é maravilhoso, você tem uma volta da plateia, isso é muito bacana. Olha, não tem como medir, porque não é qualquer estado que tem um festival tão eclético e importante que dá esse suporte para a música regional, né? Então assim, eu não tenho nem como, é um êxtase estar aqui. Bom demais, ó. O Canto da Primavera já é um festival tradicional, né? 21º ano, é uma coisa assim, maravilhosa. É muito bacana viver num estado que pode ter um festival de música tão longo, tão longevo, vamos dizer assim. Maravilhoso, maravilhoso estar aqui. Tão importante também. O prazer de estar com esses craques aqui, eu sou o Gabriel Grossi, aqui Lucas Rodrigues, Felipe Viegas, Renatinho Galvão, Batera, Teclados e Baixo e eu, Gaita. Esse projeto se perpetua e que dure muito tempo, que tenha atrações maravilhosas como estão tendo e que continue trazendo um público maravilhoso, formação de plateia, formação de músicos, troca de energia e principalmente essa transformação da vida, que é justamente essa experiência de a gente fazer um show e do público estar junto e da gente estar podendo voltar aos palcos e matar a saudade de tocar para vocês.